O que é o Jogo de Futebol? Aplausos Vamos poder então observar os onzes para esta partida Aplausos 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 Iniciou-se a partida Vira o jogo mais à esquerda Aplausos 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 Sai um passo longo Recebe a bola e pode criar perigo Foi uma boa defesa Estas, aquelas defesas, são para grandes guardas Vai, tem que dar um tiro Aí ele está no gol E está inaugurado o marcador O lance até parece simples Mas é de execução difícil Foi um domínio perfeito Uma mata de grande câncer Veja um domínio perfeito Está desfeito o empate, é 1 a 0. O primeiro gol é sempre um teste mental aos jogadores. Há de saber continuar com a mesma concentração. Basta. Gola fora, é lançamento. 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 Sinalizaram o intervalo e os principais responsáveis por este resultado estão no final. São os médios. São eles que estão a segurar a equipa taticamente. Forte a defender, bem a atacar e nas transições. Agora, no segundo tempo, tem que manter o mesmo equilíbrio. O árbitro ordena o início da segunda parte. 1-0 é um resultado muito perigoso. É o momento que pode acontecer um lance de gênio, um erro da defesa e a volta de turba está a 0. Tão em profundidade na ala. É o arranque sozinho com a bola. Tenta isolar o colega. Tira o cruzamento para o meio. É um cruzamento sem destino. Tentam armar o jogo a partir de trás. Procuram alguém mais adiante. Passa de costa a costa. É uma boa intercessão. No momento certo. O mercado vai cair no bando da primeira parte. E faz um 1-0. Passa muito perigoso. Vai tentar criar perigo junto à faixa direita. Isola o colega com este passe. Bem, o cruzamento não conseguiu passar por aquela defesa. Foi cortada para Canto. O mercado leva a mão a bom sentir o cartão amarelo. Bom trabalho da defesa. Não hesitou. E remata. O Barrette esteve em grande. Esta é daquelas defesas que vai ser das melhores do ano. Tenta meter lá na frente. Excelente passo indicado. Perfeito rápido lá para a frente. Se sofre falta. É livre. Pode vir aqui o cartão. Mas parece que não. Esta vez o Barrette vai guardar os cartões. Mas para a próxima pode não ter tanta sorte. O Barrette vai guardar os cartões. Havia ter sido um legero. Se esta bola entrava, as portas do resultado ficavam complicadas. O Barrette foi um herói. O Barrette cruza esta bola. Não estava ninguém na área para dar seguimento ao passe. Não foi uma boa opção. Era muito difícil criar perigo. Crescendo uma bola numa posição daquelas. Falta muito pouco tempo para faturar mais desta vitória. Tenta colocar nas costas dos médios. Bola em profundidade para o ataque. O jogo estende-se mais para diante. O Barrette está terminado. Esta foi uma vitória de toda a linha defensiva da equipa. Que manteve a concentração durante os 90 minutos. Cada vez mais o futebol fica entregue a este tipo de equipas. Equipas cínicas que marcam-se. Por isso obrigado Luís por ter estado aqui comigo. E aí E aí Obrigado.